A Câmara de Foz é a casa do povo. Nela você é sempre bem-vindo. Acompanhe os trabalhos. Os vereadores não realizam obras, mas fiscalizam os atos do Poder Executivo. E aqui criam e aprovam as leis que vão melhorar a sua vida. Participe! Acompanhe o trabalho dos nossos vereadores pelo site e redes sociais oficiais. Com o seu apoio, a Câmara de Foz torna a sua vida melhor. Câmara de Foz. A casa do povo. A Câmara de Foz.